Senhor presidente, temos visto uma grande onda de violência, de protestos no Chile em que se desencadeou uma verdadeira onda de barbárie, de vandalismo e quem estaria por trás dessa onda de violência e de vandalismo? São partidos de esquerda, partidos de esquerda que estão insatisfeitos com a retomada do poder na América Latina, da direita, dos conservadores. E isso é um fato notório. Existem guias comunicados do Partido Comunista Chileno. Existe aqui também, à frente amplio, um guia para realizar o plano ponto final em que eles falam que devemos forçar a que todos os climas de violência nas ruas se extremem com o fim de obrigar a todos os que tenham armas a disparar. Se é necessário, há que deixar a vida por nossa causa. E existem deputados e senadores que estão incitando esse tipo de violência para trazer para aqui, para o Brasil. Digo para vocês, o Brasil não é o Chile. O governo Bolsonaro não é o governo omisso, como foram os governos anteriores. Não se atrevam. O governo Bolsonaro está disposto a colocar as Forças Armadas para reprimir qualquer tipo de violência, vandalismo e barbárie que possam estar colocando a ordem pública em perigo. Obrigado.